A Conferência Internacional de Afirmação 2020 A Conferência Internacional de Afirmação de 2020 A Afirmação cria comunidades mundiales de segurança, amor e esperança E promove a compreensão, aceitação e autodeterminação De indivíduos de diversas orientações sexuales e expressões De indivíduos de diversas orientações sexuais, como identidade de gênero e expressões De indivíduos sexuales e identidades de gênero e expressões Nós afirmamos o valor inerente das pessoas LGBTQIA+, como pessoas inteiras, iguais e valiosas Afirmamos o valor inerente das pessoas LGBTQIA+, como pessoas iguais, completas e valiosas E apoiam-las como definem a sua espiritualidade individual E intersecção com a Igreja de Jesus Cristo de Latter-day Saints E apoiam-las em definir a sua espiritualidade individual e relação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias E nós a apoiamos na sua definição de espiritualidade individual e relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Afirmação é um refúgio para a terra, para herar, para compartilhar e ser autêntico A afirmação é um refúgio, é um lugar para encontrar, para curar, para compartilhar, para ser autêntico A afirmação é um refúgio para chegar, para sanar, para compartilhar e ser autêntico Nós estamos muito feliz que você esteja aqui Estamos muito feliz de estar conosco Nós estamos muito feliz que você esteja aqui E nós estamos muito felizes, muito felizes que você esteja aqui Estamos muito felizes de que você esteja aqui. Estamos muito felizes de que esteja aqui. Bem-vindos à Afirmação. Bem-vindos à Afirmação. Bem-vindos à Afirmação. Bem-vindos à Afirmação. Seja bem-vindo à Afirmação. Bem-vindos à Afirmação. Lemos a Kuaaba e a Confrance. Estamos começando a Conferência Internacional 2020 de Afirmação. Me gostaria de tomar um momento para dar-lhes a bem-vindos personalmente. Esta conferência é uma semana para reunirnos como amigos e aprender de os excelentes talentos e experiências de nossos companheiros LGBTQ, acogindo a quem somos. Este ano temos uma série de oradores estelares, desde Blair Osler, que entrevistou ao ganador do premio da Academia Dustin Lens Black, e discursos a cargo da autora Caroline Pearson, Alfonso David, o presidente da Campaña dos Derechos Humanos, o artista Matthew Gaughan, a autora e periodista Samantha Allen e o activista Ricardo Córdoba Moreno. Temos mais de 30 talleres facilitados por um diversão grupo de apresentadores, profissionais da saúde mental e acadêmicos. Também teremos uma série de filmes de Atenção do Same Sex Attracted, um documental feito por alunos e ex-alunos de LGBTQ de BYU, Universidade Pringham Young. Também temos capacitadores certificados de afirmação que oferecerão programas de prevenção de suicídio e conscientização em inglês, espanhol e português. Também este ano teremos dois tipos de conferências. Primeiro, o de as sesões dos líderes da Igreja, para líderes de todos os niveis e organização na Igreja de Jesucristo dos Santos dos Últimos Días, que buscam entender melhor e brindar um ministerio a as pessoas LGBTQ a que servem. E, em segundo lugar, o grupo de jovens de afirmação. Para os jovens LGBTQ de entre 11 e 18 anos, para que se junten e vivam uma experiência de conferência entre jovens, escuchen de as palavras de mentores, tenham atividades divertidas e possam participar em projetos de serviço. A conferência deste ano será um evento notable e tenho muitas ganas de viver com vocês. Este ano também vai ser um evento notable por outra razão. Nos reunimos durante uma pandemia mundial. Em um ano típico, os participantes viajam de todo o mundo para estar presentes nesta conferência, mas este ano, ao ver a propagação do COVID-19, se fez evidente que o distanciamento social e as cancelações de eventos presenciales seriam a realidade no futuro próximo. Em lugar de cancelar a nossa conferência anual, nos dirigimos a outra direção, determinados a celebrar este evento anual de forma segura e acessível. Esta perseverança não nos surpreende. A afirmação é conhecida por construir comunidades e conexões onde todos os participantes se sienten conhecidos e cuidados. Como construtores da comunidade, não cancelamos a nossa conferência mais grande e significativa em frente da pandemia. Me gostaria de tomarme um momento para agradecerle ao diretor de operações de afirmação, Joel McDonald, que se fez cargo da conversão de nosso programa ao formato online. Muito obrigado, Joel. E obrigado a todo o nosso comitê de planificação de conferências internacionais, planificar e organizar presentações múltiplas e simultâneos eventos interactivos em diversos idiomas, requer um nível de precisão técnica que não havíamos considerado em outros anos. Outra coisa que não havíamos considerado antes da pandemia era a impossibilidade de muitos membros de viajar a a conferência internacional. Este ano temos uma experiência realmente internacional porque a temos feito acessível esta conferência a membros em todos os lados. Por exemplo, estamos conectando-nos com membros nos nossos capítulos mais novos em Ghana e Filipinas, e eles já nos han expressado o entusiasmo de ser parte desta experiência. Também sei que há outros companheiros LGBTQ e seus familiares e amigos que esperam ver esta conferência online. e isso é bem seguro para eles. Este tipo de experiências acessíveis e de construção de comunidades nos permitem combinar junto com nossos membros mais novos e trabalhar nas leções aprendidas para ajudá-los. Antes de cerrar, vou compartilhar duas reflexões breves sobre o futuro de afirmação. Em primeiro lugar, a pandemia do COVID-19 pôs a prova a capacidade de unir-se de afirmação como capítulos e grupos no mundo para atividades e conferências. E grande parte da comunidade se apoia em persona como comunidade LGBTQ e com suas famílias e amigos. Este tipo de conexões cara a cara cambiam vidas e sanam corações. se nos conhece por criar comunidades globales de segurança, amor e esperança. En cuanto seja seguro volverse a juntar em persona, o primeiro que vamos a volver a incluir em nossos programas é esse tipo de reuniones em persona. Em segundo lugar, temos uma nova missão e visão atualizada e aprobada por nossos membros. A nossa missão é uma base sólida que forma a nossa identidade e nos conduce. A missão começa reconhecendo o que lhes acabo de dizer. A afirmação crea comunidades de segurança, amor e esperança. E por isso é que estamos aqui hoje, nesta conferência. A nossa missão também é falar sobre as razões das quais nos estamos reunindo hoje. A afirmação fomenta o entendimento, a aceitação e a autodeterminação dos individuos de orientações sexuales diversas, identidades de gênero e outras expressões. Afirmamos o autovalor dos individuos LGBTQ+, como pessoas completas, iguales e enteras, e os respaldamos mientras encontram sua espiritualidade e sua interseção com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Esta última parte da missão declara a espiritualidade como um direito humano. E a afirmação trabalha para nutrir a nossos companheiros LGBTQ em seu bem-estar espiritual, já seja como minorias visíveis na Igreja ou em outras maneiras que se podem sentir empoderados. Por isso, estamos extremamente competentes a nível cultural em o encontro entre a vida LGBTQ e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Não importa onde estemos na vida, tudo o que queremos é essa conexão e essa conexão é diferente para cada um. A pesar de essas diferenças, saber que na afirmação podemos reunirnos como amigos, com uma herência compartilha e experiências em comum, isso é o que nos restaura. Ter o apoio dos companheiros LGBTQ a medida que vocês transitaram sua própria espiritualidade encontrándose com a Igreja é algo que salva vidas. Ter uma rede de mentores que estão em seu lugar e estão em seu lugar e estão em seu caminho é empoderador. Isso faz de afirmação, um refugio onde aterrissar, onde sanar e ser autênticos, ser poderosamente autênticos. Obrigado. Agora, é um prazer para mim dar a bem-vinda a Alfonso David, presidente da Campaña dos Derechos Humanos. O Sr. David é um abogado de Derechos Civiles LG BTQ de grande reputação e reconhecimento nacional. Ele é o primeiro abogado de Derechos Civiles e pessoa de color em desempeñarse como presidente da HRC em quase 40 anos de história da organização. O Sr. David se desempeña como abogado de planta no área de Defensoria Legal e no Fundo Educativo. Ele trabalhou em casos de Derechos Civiles em todo o país que afetaram a indivíduos lesbianas, gays, bisexuales, transgênero e queiros e também aqueles que vivem com o HIV e o SIDA. Ele manejou questões tanto afirmativas e de defensa relacionadas com matrimônios, direitos de padres, discriminação em escolas e acesso ao cuidado de saúde. E o Sr. David se desempeñou como socio de litigios na firma Blank Room LLP. Ele começou a carreira como secretário judicial do Honorable Juez Clifford Scott Green no Tribunal de Distrito de Pensilvania. Em a última década, ele também se desempeñou como professor adjunto de Derecho. Ele começou su trabalho acadêmico na Faculdade de Derecho de Forham e continuou na Faculdade de Derecho de Benjamin e Cardoso. Ele é um graduate de Universidade de Maryland e da Faculdade de Derecho da Universidade Temple. Depois dos comentários de Alfonso David, o director de operações Joel McDonnell se unirá a nós em nosso formato de taller de hoje. Agora sim, le damos a bienvenida a Alfonso David. Olá, e bemvenidos a a Conferência Internacional de Afirmación de 2020. Meu nome é Alfonso David e sou presidente da Campaign Human Rights, a organização mais grande de lesbias, gays, bisexuales, transgênero e queiro no mundo. Muito obrigado ao presidente de afirmación Nathan Kitchen e ao todo o liderazgo, o directorio, os funcionários e o personal de afirmación. Su dedicación a conectar e alzar as vozes dos mormones LGBTQ não é algo que se há desampasado por alto. Muito obrigado por apoiar o movimento global para construir um mundo onde as pessoas LGBTQ sejam tratadas com respeito e dignidade e tenham acesso a uma justiça equitativa e em suas comunidades. Estamos em meio de uma pandemia global e recesão econômica e esperamos o veredicto da democracia nas eleições em novembro nos Estados Unidos e com grande privilegio e honor me dirijo a vocês hoje. Frente a a incertidumbre, vocês sejam comprometidos ao trabalho da justiça, da equidade e da inclusão. Su resílência e tenacidade são faros de esperança à medida que navegamos estas aguas turbulentas. Afirmación e Human Rights Campaign entende quão crítico é o trabalho da defensoria de nossos direitos e das pessoas das pessoas de lesbiam gays bisexuais transgênero e queiro através de nossa conexão com nós e entre nós e ao divino. Ainda a religião a vezes foi um obstáculo para a justiça em nossas comunidades, nós cremos que é uma ética de amor, justiça e inclusão. Esta ética é o que dá força aos movimentos de equidade na história e continua sendo um impulsor para o nosso trabalho colectivo por a justiça hoje. A Igreja de Jesus dos Santos dos últimos dias é parte de uma grande tradição rica de espiritualidade. Mientras a instituição foi lenta para a justiça para as pessoas de colores, para as mulheres e os membros da comunidade LGBTQ, sempre há individuos como vocês que creem na verdadeira justiça que todos somos iguales ante Deus. Hacendo eco ao capítulo da Palabra de Deus do livro do Génesis, todos somos iguales ante os olhos de Deus e todos podemos darnos conta de ello que todos sem importar sua identidade de género e sua expressão, sua orientação sexual, sua raza, sua credo ou sua origen nacional, todos têm direito ao respeito à dignidade e à proteção contra daños e discriminação. Depois de uma grande meditação no templo sagrado, o presidente da Igreja de Segura dos Santos dos últimos dias recebeu uma revelação de Deus que transformou a Igreja no mundo radicalmente. Até 1978 a Igreja mantenia uma teologia e uma polícia que dizia que as pessoas negras estavam malditas por Deus e que éramos uma maldição e isso impediu que os mormões negros podiam ser membros das ordenanças da Igreja. Durante mais de 100 anos houve uma ideologia de supremacia blanca e de racismo usando as escrituras para justificar os horrores da esclavidade e da segregação e exclusão dos negros. Mas, com a revelação de 1978 se deixou algo bem em claro. Aunque os líderes não podiam falhar, Deus sempre foi um Deus de amor radical, justícia e inclusão. E, depois, com a declaração pudimos afirmar esta realidade e esta verdade inequívoca que os mormões negros e a comunidade negra no mundo tem direito e que o trabalho continua a nossa busca por a verdade e a perfeição. é parte da humanidade e isso também tem que ver com a parte de falhar mas também encontrar novas formas de sanar enfrentándonos o presidente Kimmel viu ao divino na busca da verdade e no reconhecimento de que a Iglesia havia falado no entender o que haviam dito que todos somos hijos de Deus e como tales nos merecemos a equidade da justicia e a inclusão o amor radical de Deus conduzindo a Iglesia hacia a justicia e nós creemos que isto pode volver a ocorrer a campanha de Derechos Humanos com seus programas de religião e fé trabalha para encontrar da verdade fundamental que todos fomos creídos a imagem de Deus e que as pessoas LGBTQ têm o mesmo direito de conformar e construir as comunidades como outros membros da fé os mormones LGBTQ e seus aliados também merecem o direito a inclusão total na Iglesia o direito a autodeterminação igual acesso a justicia e ao divino são direitos fundamentais que não podem ser denegados se vê a intenção da Iglesia de mover a justicia e a inclusão incluso frente a a exclusão e a violência ainda podemos ter esperanças minha tradição de fé também comparte com vocês muitos preceptos nós nos movemos com a fé e não com o que vemos quando tudo se vea oscuro e no tumulto e na tormenta nós esperamos e tomamos e iniciamos as acções apesar de que nossas famílias e nossas comunidades nos hayan excluído nós avançamos apesar de que nossa comunidade tenha negado nossa equidade nós continuamos defendiéndonos esperamos e actuamos porque todos os que vinieron antes de nós fizeram isso e dia tras dia continuamos buscando o progresso vemos progresso nas políticas no país que prohíben a chamada terapia de conversão vemos justiça nos amigos ou familiares que ven a beleza de nosso valor e nossa dignidade vemos o progresso quando organizações como afirmación continuam avançando hacia a inclusão e a justiça para todos no espírito da declaração universal de 1978 e na esperança que nos faz avançar tenho um mensagem para o presidente Russell Nelson e toda a igreja busque a Deus e uma verdadeira revelação da verdade da verdade que as pessoas LGBTQ são pessoas e filhos de Deus e merecem a totalidade da inclusão e da equidade presidente Nelson você buscaria a Deus e o faria de essa forma com integridade e de essa forma você poderia conhecer a totalidade de Deus e a justiça de Deus que não exclui a ninguém amigos nas próximas quatro semanas vão ter oportunidade de escutar contadores de histórias líderes activistas que todos busquen a sabiduría e a esperança a continuação meu caminho é a inspiração para continuar trabalhando neste caminho para a justiça e a verdade e convocar os líderes da igreja e da comunidade a que façam o mesmo para que a equidade e a inclusão dos membros LGBTQ da igreja em todo o mundo assim o façam e nós temos muito orgulho de auspiciar esta conferência e desempenharmos como socios em torno a equidade LGBTQ e enquanto continuamos enfrentándonos a estas pruebas deste momento quero que nos mantengamos alertas e participemos completamente na voz da democracia marchando e votando para a justiça e a equidade e com mais importância não perdão a esperança antes eu cité no livro de Coríntios onde se expulsou a membros da igreja e na mesma carta se escreveu que não estamos derrotados nos vemos perplexos por a incertidumbre deste momento mas não estamos na desesperança nos persiguen mas não nos vão echar e vamos continuar trabalhando todas as vezes nunca vamos ser destruidos a pesar de que os dias sean largos e que estemos cansados não devemos perder a esperança irmãos não podemos perder as esperanças o movimento de a campaña de direitos humanos trabalha para a justiça colectivamente e assim vamos a utilizar tanto nossa fé e nossa defensoría para efectuar os cambios e juntos vamos a construir um mundo melhor do que temos recebido obrigado obrigado Obrigado.